Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto referente a erros que se pode cometer durante um processamento de dados e isso causa um transtorno muito grande para o usuário porque ele fica sem saber qual a razão de não haver uma resposta satisfatória a nada de seus dados. Então vamos considerar aqui um exemplo de análise de um experimento feito no delinhamento em blocos do acaso com 10 tratamentos e 3 repetições. Nós temos aí cerca de 5 variáveis que foram mensuradas. Bom, nós já temos esse conjunto de dados e nós colocamos em um arquivo lá para ser analisado que esse arquivo está dentro da pasta teste. Então a primeira providência é definir a trilha de dados. Existem várias maneiras de acessar a trilha. Uma delas é clicando aqui nessa palavra trilha. Pois bem, vamos imaginar que o meu conjunto de dados estaria dentro da pasta lá no C2. 2 pontos e eu denominei essa pasta de teste. Está então definido. Lá vão existir uma série de arquivos. Então estaria definido. Essa é a trilha. E essa série de arquivos que eu gostaria de ter acesso rápido, eles vão ter extensão .dat.txt.prn. Você poderia incluir outras extensões se assim desejar. Mas vamos imaginar que essas extensões são aquelas que eu vou trabalhar rotineiramente. Então eu retorno e vou então fazer a análise desejada, que é a análise de variância. Então eu vou entrar no procedimento, estatística experimental, análise de variância, escolher então o delinhamento em blocos a caso e sei que não existe parcela perdidas. Então seria essa a minha opção. Pois bem, temos então a tela de acesso ao procedimento de análise de variância para delinhamento em blocos a caso. Eu preciso carregar meu arquivo. Eu posso carregar clicando nesse ícone ou nesse atalho rápido, consequência daquela minha declaração na trilha de dados. Aqui eles vão encontrar todos os arquivos com extensão .drn, .dat ou .txt. Vamos imaginar que o arquivo que eu queira analisar é o arquivo 1.txt. Bom, a primeira providência, uma vez declarado esse arquivo 1, é fazer o que a gente chama de diagnóstico dos meus dados. É conhecer o meu conjunto de dados. Para isso basta eu clicar nessa palavra arquivo de dados. Toda palavra precedida por essa seta, essa palavra e essa palavra, elas são clicáveis. Se eu clicar, eu vou ter informações sobre o meu conjunto de dados. Tem sete colunas, 30 linhas, não tem linha em branco, não tem célula em branco, não tem presença de alfanumérica e assim por diante. E se eu quiser ver esse conjunto de dados usando o bloco de notas, usando o Word, usando o Excel, usando o editor do próprio Gênesis, basta clicar em um desses ícone. Então, é meu conjunto de dados, eu tenho 10 tratamentos, de 1 até 10, repetição de 1, 2 até 3 e tenho 5 variáveis, A, B, C, D, E. Então, esse é o meu conjunto de dados que eu gostaria de analisar. Existe uma série de outras informações que depois nós vamos explorar. Então, uma vez carregado o meu arquivo de dados, eu vou declarar parâmetros. Olha, eu sei que eu tenho 5 variáveis, eu sei que eu tenho 10 genótipos, eu sei que eu tenho 10 blocos. Mas não é conveniente preencher. O conveniente é clicar nesse ícone e ele, o próprio Gênesis, vai ter que enxergar essas informações. Ele enxergou 5 variáveis, está dentro da minha expectativa. 10 genótipos também está dentro da minha expectativa e 3 blocos. Significa que o Gênesis está lendo exatamente da forma que eu imagino que tenha lá os dados. Pode muita coisa acontecer, né? Presença de vírgula, tabulações e tudo mais, de forma que eu penso que o meu arquivo de dados tem alguma coisa, mas o programa Gênesis não enxerga dessa maneira e, consequentemente, eu vou ter erros. Posso ler meus dados ou não. Isso aí é apenas para eu me certificar que está tudo correto. Eu retorno. Tem uma maneira de declarar o nome das variáveis. Posso carregar o nome de um arquivo. Se tiver essa extensão NOM, ele carregaria aqui as opções de arquivos. Eu posso declarar como sendo ABC, como sendo X, 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 1, 2, 3, certo? E assim vai, né? Ou V, com prefixo V1, existe várias opções. Eu simplesmente vou colocar aqui altura, produção, acalmamento, acalmamento, floração e resistência. Então, eu declaro aqui o nome das minhas variáveis. Retorno e vou processar os meus dados. Dessa maneira, eu tenho a minha análise feita e aqui os resultados. Análise de variáveis na variável altura, com as informações pertinentes, estimativa de alguns parâmetros genéticos e ambientais. E, por fim, informações sobre matrizes de varianças e covarianças. E essas matrizes, elas poderão ser salvas e utilizadas em outros procedimentos. Então, todas as matrizes que ele gerou, de varianças e covarianças, de correlações, de médias, podem ser salvas. Normalmente, o indivíduo que faz o análise de variança, ele vai prosseguir com outras análises. Vai fazer um teste comparativo de médias, vai estudar as correlações por meio de análise de trilha, vai estudar a diversidade genética calculando distância, vai fazer análises gráficas via as variáveis canônicas, vai predizer ganhos, vai fazer análise dialética e assim por diante. Então, eu tenho aqui os botões de atalho. Resolvido o problema, ele estará satisfeito com a análise realizada. O problema é que, muitas vezes, isso não dá certo. Acontecem alguns erros. Então, vamos ver aqui quando a gente tem algum tipo de erro. Vamos retornar. E vamos imaginar que esse meu conjunto de dados, o ARC1, ele tem alguns problemas. Vamos imaginar que o indivíduo, ele acrescentou informações. Ele colocou o nome das colunas. Vamos imaginar que ele, involuntariamente, deixou algumas linhas em branco no final do arquivo. Ou vamos pensar que ele tenha colocado, por exemplo, vírgulas. Pois bem, o que acontece nessa situação? Vamos salvar esse arquivo com a série de problemas como sendo ARC2. salvar. E esse arquivo, ele vai ser submetido a análise. Então, vamos ver. Estatista experimental, análise de variância, blocos ou acaso, sem parcela perdida, e vou chamar lá o meu arquivo que agora está disponível ARC2. Bom, eu posso declarar os parâmetros. Se eu for declarar os parâmetros, eu vou imaginar que eu tenho cinco variáveis, dez genóticos, três blocos. O próprio programa já acusa algum erro, ele não consegue enxergar. Existe algum problema dentro desse arquivo que para ele reconhecer as variáveis, os genóticos e os blocos, ele teve algum tipo de problema. Como é que eu resolvo? Como é que eu saio dessa situação? Infelizmente, o programa ele desarma e você tem então que voltar refazendo a análise, só que agora você vai ter um alerta. Por que que esse arquivo teve esse problema? Bom, na versão atual, nós temos aqui uma opção de ajuda. Mas o melhor procedimento seria fazer o novo diagnóstico, mas essa ajuda é bem mais ampla. Nessa ajuda, eu posso verificar o diagnóstico, como eu faria, posso fazer leitura de dados, posso ver se tem problema de vírgula e tudo mais. Então, existe uma opção de ajuda bem mais ampla. Mas, vamos voltar aqui no nosso diagnóstico. Veja, ele percebe que existe presença de alfa-numérico. Então, isso, essa presença de alfa-numérico, ela não pode ocorrer no seu arquivo de dados. Então, está sugerindo que você abra esse arquivo de dados, identifique o problema e corrija. Existem três linhas em branco. Existem células em branco. Existem linhas em branco, uma consequência é células em branco. Existe problema de vírgula na linha 2. Então, nós vamos lá, temos os alfa-numéricos, resolvi o problema. Aí, na segunda linha, tinha um problema de vírgula, vou resolver o problema de vírgula. Vou salvar, finalizar. Então, finalizei. será que eu resolvi todos os meus problemas? Vamos fazer diagnóstico de novo. Não, não resolvi. Existem problemas de células em branco. Se eu clicar aqui, ele vai me recomendar, abrir o arquivo e resolver o problema de células em branco. Vou no final, delento as células em branco, salvo, e aí, então, vou questionar novamente se eu tenho algum problema, não tem problema de células em branco, não tem problema de linhas em branco, presença, está tudo certo. Eu, então, vou colocar o nome das minhas variáveis, declarar primeiro os parâmetros, vamos ver se ele enxerga as informações corretas, enxerga, 5 variáveis, 10 já noto, 3 blocos, declarar o nome das variáveis, agora ele sabe que são 5, e aí, fazer a minha análise de variáveis correta. Pois bem, então, resolvido o meu problema. Existe aqui um erro bastante comum, que é um erro proporcionado, né, vamos imaginar aqui que eu tenho esse arquivo, esse arquivo, que é o ARC1, e esse arquivo, ele tinha vindo do Excel, certo? Estava lá no Excel, tinha digitado. E agora, eu gostaria de analisar o conjunto de dados. Vou copiar essas informações, e vou passar para o bloco de notas. Veja que aqui, involuntariamente, aparece uma linha em breve. Bom, então, nós temos aqui o nosso arquivo, que vai ser salvo. Vou salvar lá com o nome de ARC3. Eu olhando esse arquivo, eu acho que ele tem a descrição de 10 genóticos, 3 blocos, consequentemente 30 linhas, e as minhas 5 variáveis. Perceba que tem 5 colunas de variável, mais 2, 7 colunas. Para o usuário, tem um arquivo com 7 colunas. Mas, para ter 7 colunas, deverá ter uma separação entre a coluna 1 e a coluna 2, a coluna 3, e assim por diante. Existe a separação? Bom, para mim existe, visualmente existe. Mas, essa separação, quando ela vem do Excel, ela vem via tabulação. Então, o que existe entre essa coluna e essa coluna é uma tabulação. Dessa coluna é outra tabulação. Não é espaço em branco. Então, o gênesis não vai conseguir enxergar 7 colunas. Ele vai conseguir enxergar apenas 1 coluna. É como se esses espaços em branco, na verdade, não existisse. E não existe. O que existe aqui é a tabulação. Então, o que está lendo é um único número daqui até aqui. Na hora que você pedir para quantas variáveis existem, ele vai pensar tem 1 coluna apenas. Eu preciso gastar duas colunas para tratamento e repetição. Então, 1 menos 2 eu tenho menos 1 variável. Vamos ver como é que isso acontece. Esse absurdo acontece. Então, nós vamos, então, pensar que nós precisamos fazer análise de variança em blocos lacados sem parcelas perdidas. Vou carregar o meu arquivo arq3 e vou declarar parâmetros por pedir o gênese para identificar as 5 variáveis dos 10 genótipos e dos 3 blocos. Ora, qual que é o número de variáveis que ele identificou? Menos 1. Isso faz sentido para nós que tínhamos digitado os dados? Não. Eu tenho as 5 variáveis. Por que está informando menos 1? Mas, para o programa tem sentido. Ele encontrou apenas uma coluna. Então, se eu for fazer diagnóstico, ele vai perguntar quantas colunas tem? Uma. Duas deveriam ser destinadas a tratamento e blocos. E as demais, as variáveis dependentes a ser analisadas. Se tem 1 menos 2, menos 1 variável. Não faz sentido, mas é o que ele consegue ver. E ele fala que existe um problema de tabulação. Todas as linhas têm problema de tabulação. como é que eu resolvo isso? Bom, o problema basta você clicar nesse ícone e seu problema vai estar resolvido. Problema resolvido. Temos mais problema? Não. Tabulação foi corrigida. Foi trocado o espaço de tabulação por espaço em branco. O gênero já faz isso para você. E agora, se eu pedir na declaração de parâmetros, para ele ler e se informar a respeito das informações, ele vai ler corretamente e eu acabo de resolver o meu problema de tabulação. Está certo? Então, está resolvido aí o meu problema de tabulação. Bom, existem alguns outros problemas. Vamos imaginar que eu tinha aquele conjunto de dados esse arquivo 3 que nós acabamos de mudar e por alguma razão qualquer eu vou salvar esse arquivo com um nome diferente. Arquivo 3 de 2020 é Minas Gerais. Está salvo esse arquivo Arqu 3 de 2020 Minas Gerais e vou analisar esse conjunto de dados. Análise de variância blocos vacados sem parcela perdida e aqui então eu tenho o meu Arqu 3 2020 Minas Gerais. Bom, eu vou pedir o Gênesis que ele identifica quantas variáveis quantos genóticos e quantas repetições. Três. Corretíssimo. E vou fazer a análise de variância. Nesse caso específico ele conseguiu fazer análise. Mas veja, essa é uma situação problemática. Né? Porque algumas vezes você vai ter problema e esse problema está acontecendo aqui por uma razão simples. se eu fizer o diagnóstico ele vai me dizer que existe uma informação aqui que pode provocar erro. Pode não só no arquivo de dados mas principalmente na pasta. A presença desse espaço em branco nos arquivos no nome no nome dos arquivos pode conduzir a erro de análise. Então muitas vezes acontece desse nome desse arquivo ou o nome da pasta que se encontra o arquivo é o nome composto e separado por espaço em branco ao fazer a análise você terá algum tipo de erro. Vamos agora imaginar que eu esteja analisando um conjunto de dados e nesse conjunto de dados existem algumas particularidades vou chamar aqui de arquivo 4. Vamos pensar que ao digitar tratamento 1 repetição 1 2 3 tratamento 2 repetição 1 2 3 vamos imaginar que você cometeu um erro e essa repetição 3 passou a ser repetição 1 então e vamos imaginar também por uma determinada razão você esqueceu de colocar o ponto ficou aqui um número estranho muito maior do que a natureza biológica da variável mas vou salvar com arquivo 5 e analisar os meus dados vamos ver como é que o Gênesis teria alguma proteção para esse meu erro bastante involuntário mas que pode comprometer a análise então nesse arquivo 5 eu vou perguntar quantos tratamentos quantos variáveis quantos genóticos quantas repetições e infelizmente ele vai me dar um resultado um resultado que eu sei que tem problema um problema da variável que o computador não vai saber se aquele valor é um valor correto e um problema de codificação por isso que a gente recomenda que todas as análises deveriam ser precedidas por um diagnóstico existe problema no seu arquivo de vírgula de espaço em branco não não existe mas você pode apreciar os seus dados isso é importante principalmente quando alguém leva para você um conjunto de dados para ser feita a análise então você pode questionar quantos genóticos quantos tratamentos você tem 10 se o experimento é balanceado cada um desses 10 genóticos deve estar representado 3 vezes então se eu for plotar aqui a observação eu vou ver que o genótipo 1 está sendo plotado as mesmas quantidade de vezes correto e as repetições eu tenho as repetições cada repetição tem os mesmos 10 genótipos então no bloco 1 deveria ter 10 genótipos no bloco 2 deveria ter 10 genótipos no bloco 3 deveria ter 10 genótipos essa desigualdade ela não era esperada ela não era esperada isso faz com que eu tenha que pensar lá na minha codificação existia uma codificação estranha eu pensaria que o bloco 1 teria 10 genótipos bloco 2 tem 10 a mesma frequência de informação essa deveria estar correta nós estamos percebendo que o bloco 2 tem 10 informações e o bloco 1 e o bloco 1 saiu com 11 e o bloco 2 saiu com 8 se eu continuar com minhas informações eu vou ver agora a coluna 3 que é a primeira variável olha tem uma dispersão natural tem valores em torno da média tem valores acima da média mais um desvio padrão tem valores abaixo da média menos um desvio padrão e tem valores mais discrepante menos discrepante natural se eu plotar a segunda variável que é a quarta coluna também se eu plotar a variável a quinta coluna da mesma forma a sexta coluna eu percebo que existe valores em torno da média e um valor extremamente discrepante essa sexta coluna se a gente for ver que existe um valor aqui que destoa dos demais né o valor aqui máximo ele está em torno de 34.849 uma variância enorme será que é isso mesmo? será que para essa coluna o máximo de 34.000 esse desvio padrão está correto isso? esse padrão gráfico traduz uma realidade? posso ver a outra coluna a última coluna também normal bom então essas análises esses quadros auxiliares é para que eu possa conhecer o meu conjunto de dados bom aí eu percebo que deve de fato existir algum problema isso aqui tinha um ponto decimal aqui de fato era 3 e não 1 se eu salvar retorno finalizo faço um novo diagnóstico se eu plotar aqui a coluna de genótipo está ok a coluna de repetição bloco está ok as minhas colunas de variáveis também tem valores em torno da média tem valores abaixo da média e acima da média mas dentro da expectativa biológica da experimentação então essas informações de máximo de mínimo de número de observações é importante que seja observado antes de processar análise eu não preciso ver dado por dado mas uma informação geral tem que ser questionado e verificado de uma forma simples mas é interessante e o gênese então para esse procedimento específico ele até permite que você conheça os seus dados de umas formas gráficas bastante interessantes então aqui seria das suas variáveis para informar a cada repetição o que está acontecendo então o seu genótipo 1 aqui a observação na repetição 1 na 2 na 3 então são procedimentos para que você tenha uma visualização visualização do seu conjunto de dados uma outra informação de visualização onde você descreve aqui nesse mesmo arquivo as suas informações que tem 10 genótipos 3 blocos 5 variáveis nós vamos ver a primeira variável a gente pode ter uma visualização daquilo que está acontecendo com o nosso experimento aqui o genótipo 1 nos vários blocos genótipo 2 isso para a variável 1 se eu quisesse ver para a variável 2 eu teria essa informação se eu quisesse visualizar a média para essa variável eu teria essas informações então veja não é um procedimento cujo objetivo é apenas fazer análise de variância análise de variância é um procedimento fundamental para dar início a uma série de outras análises mas antes de fazer análise uma conscientização do seu conjunto de dados seria importante havendo problemas a melhor solução é clicar então nessa ajuda essa ajuda tem a primeira opção de fazer diagnóstico aquilo que nós aprendemos do seu conjunto de dados se você não conseguiu ver o erro a gente recomenda que faça uma leitura de seus dados aqui é uma leitura interessante porque é uma leitura que é feita linha a linha então se existir algum erro você pode perceber esse erro linha a linha uma célula branca um valor absurdo você seria possível de verificar se você tem dúvida na sua trilha de dados é possível ter um acesso rápido nessa ajuda se você está com problema de uso de configuração para símbolo decimal para vírgula que é inadequado para o programa Gênesis seria possível você verificar e corrigir aqui se você tiver algum problema na instalação de OCX você deveria reinstalar se você quiser ter um acesso aqui ao seu painel de controle para configurar vídeo para configurar ponto decimal é fácil se você quiser ter uma varredura do seu computador como é que ele está para até informar a outros qual que é a versão onde é que está a trilha de dados se você está usando o símbolo decimal correto certas pastas os arquivos e assim você tem uma série de informações da instalação é muitas vezes aparece códigos de erros em valores em dígitos né você pode o que é um erro 9 o que é um erro 11 então existe uma informação para você ter uma ideia do tipo de erro cometido e se de toda forma você não conseguir resolver o seu problema a gente recomenda que entre em contato na nossa comunidade no Facebook e a gente vai então resolver aí então os seus problemas bom é isso que a gente gostaria de falar agradeço aí a atenção de todos